Minas Tênis Clube escalado pelo técnico Perifuentes vem com o François, goleiro número vinte, dez para Luiz, oito ferro, trinta Ribeiro e nove para Renato. Já o Tubarão, hoje comandado por Carlos Schmidt, começa o jogo com o Marcinho número vinte, sete para Julho, treze Pichote, dezessete Gedi e nove Maico. Eu colocarei esse jogo bastante equilibrado, Gui, apesar da equipe do Tubarão ter um investimento maior, essa equipe do Minas é uma equipe bastante entrosada. Vem o Minas, pelo lado direito, jogada individual, olha o passe, vai pintar o primeiro! Gol do Minas! Um passe lindo, 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 lindo para o Luiz, ele completa para o gol, solta a bomba, Luiz abre o placar para o Minas em Belo Horizonte. De novo para você a jogada, a bola enfiada para o Luiz, um passe sensacional, ele não titubeou, girou, bateu forte, um para o Minas, zero para o Tubarão. Quase que o Minas faz o segundo aí com o gol contra, olha o cruzamento e o segundo gol! Gol do Minas! O segundo gol da equipe mineira em Belo Horizonte! Pela troca de passes, a abertura no segundo pau, você vê, Renato começou a jogada, desafogou, abriu na direita. O passe cruzado e no segundo pau estava lá para completar Libânio. O índio, a gente estava falando de jogar um contra-ataque. Vamos ver essa chegada da equipe do Minas, três contra dois, abertura na esquerda para fazer! Gol do Minas! Está dando gosto de ver a equipe mineira! Está jogando bonito demais, Lucas! Roubada de bola foi bem demais nessa roubada do Leozinho. Bola enfiada na direita, o passe no segundo pau para Lucas fazer o terceiro. Três para o Minas, zero para o Tubarão, Lucas! É, deu aquele bote certeiro, né? Que a gente estava falando aqui, tem que dar o bote, mas não pode errar o tempo, né? E o Lucas foi bem nesse bote, rouba a bola. No tiro direto, João Pedro defendeu! E aí, o Anderson! Faz a sua parte, entra, faz a defesa! No tiro do João Pedro, linda defesa do Anderson! Tentou por entre as pernas ali, o João Pedro conseguiu fazer a defesa do Anderson. A gente lembra para você, os times não trocam de lado. Faz parte aí do protocolo da Liga Nacional de Futsal para essa temporada especial. Maico, se escupra lá pra cá, fez o chute. Mais uma vez o desvio, esquenteio agora pelo lado esquerdo. Completando cinco minutos de jogo nesse segundo tempo. Boa bola, olha o Minas! Defendeu o Marcinho! E depois o gol! Gol! Do Minas! É o quarto gol da equipe mineira com o Leon. Ó, primeiro o Marcinho defendeu. Na sequência, a bola sobrou para o Leon. Ele marcou o quarto da equipe do Minas, Leon! Camisa 13, 4 Minas! Zero para o Tubarão! Eu escanteio! Olha o Minas! Gol! Mais um do Minas Tênis Clube! Cobrança rápida ali do escanteio. Para quem vinha de trás, pintou o chute, o toque de letra. E o gol da equipe mineira! Cinco para o Minas! Zero para o Tubarão! Viro o goleada! E que goleada da equipe mineira! Libânio! Mais um deles! Cinco Minas! Zero Tubarão! Do Tubarão! Com o goleiro linha agora. Júlio, no fundo dessa bola, pintou o corte da equipe. Do Minas tá sem goleiro! E agora mais um gol do Minas! É o sexto gol da equipe mineira. Onde vai parar esse jogo, hein? A equipe mineira, a equipe do Minas faz seis a zero no momento que o Tubarão tinha colocado o goleiro linha. O sexto gol da equipe do Minas. Seis para o Minas, zero para a equipe do Tubarão!